Nesta série sobre os 60 anos do golpe militar, vamos ouvir especialistas sobre o impacto da ditadura na economia, na ciência, na cultura, na imprensa, na segurança pública, nas periferias e nos direitos. Neste vídeo, você assiste ao episódio sobre imprensa, com Hélio Doyle, jornalista com passagens pelos principais veículos de comunicação do país e presidente da EBC. Olha, quando a gente fala da imprensa na ditadura, primeiro, houve fases em que o comportamento da imprensa variou. Então, por exemplo, no momento do golpe, alguns jornais apoiaram o golpe. Poucos anos depois, já estavam, eu não vou dizer fazendo oposição serrada, mas já estavam criticando, já estavam defendendo liberdades políticas, liberdades democráticas, aqueles mesmos veículos que tinham apoiado o golpe alguns anos antes. Alguns veículos aceitaram, a maioria aceitou a auto-censura. Outros tiveram censores na redação. Olha, eu trabalhei em lugares em que havia sensor presente e lugares que aceitavam as ordens de censura. Então, por exemplo, eu trabalhei no estado de São Paulo, como eu falei. O estado de São Paulo não aceitava censura, então o censor estava lá dentro da redação, dizendo o que podia ou não podia, e quando a matéria era vetada, o Estadão publicava um verso, versos de cabões. E o Jornal da Tarde, que era do mesmo grupo, publicava receita de bolo. Então, esse jornal não aceitava censura, a gente escrevia, fazia, se fosse censurado, a matéria não saía, colocava lá. Então, tudo isso, assim, fazia com que as pessoas não tivessem informação. Um exemplo clássico disso é quando houve o surto de meningite e foi proibido falar desse surto de meningite na imprensa. Então, imagina, tendo um surto de meningite, a imprensa não podendo falar da meningite, e é óbvio que isso aumentou o risco da meningite. Vamos dizer assim, havia nas redações, de modo geral, um sentimento claramente contra a ditadura. Só uma redação ou outra, tipo Folha da Tarde, que era majoritariamente o pessoal da direita que trabalhava, mas em todas as redações, os que não eram de esquerda eram liberais, democratas, liberais, e havia uma certa... Entre os jornalistas, pelo menos nos lugares onde eu trabalhei, eu trabalhei a vida toda aqui em Brasília, havia um sentimento contra a ditadura. Então, havia também uma solidariedade. Por exemplo, uma das vezes que eu fui preso, quando eu voltei pro trabalho, eu voltei pro trabalho. Tinha muita solidariedade. Eu não fui demitido por ter sido preso. Então, havia um clima meio bipolar a coisa. Ao mesmo tempo, a gente tinha ali uma pressão muito grande, mas ao mesmo tempo, a gente tinha um clima de enfrentamento da ditadura que nos animava muito. A gente se sentia empolgado pela perspectiva de contribuir para a volta da democracia e para denunciar a ditadura, dentro do que era possível naquela época. A imprensa, de modo geral, ela se submeteu. Agora, nós estamos falando de uma ditadura. A reação a quem reage é forte demais. Então, quem resistiu à ditadura, quem enfrentou à ditadura, a maior parte teve consequências em suas vidas pessoais, em suas vidas empresariais. Então, quando a gente fala que a imprensa se submeteu à ditadura, a imprensa sozinha não seria capaz de enfrentar a ditadura. E quando o país começou aquele processo de abertura, negociação para abertura, a imprensa, de modo geral, esteve ao lado da abertura. Estava ao lado dos setores, inclusive da própria ditadura, que queriam, viram que já estava esgotado aquele modelo, e queriam, vamos dizer assim, a democracia. Não queriam tanto democracia, mas queriam um governo civil, abertura maior. Então, acho que a imprensa, ela reflete um pouco as circunstâncias, a conjuntura daquele momento.